Salve galera, beleza? Alex, Dex na área! Mais um dia aqui galera, olha o berro, olha o berro, esse é o antigo que eu usava galera, e esse eu vou deixar só pra gravar assim ó, nesse esquema. Logo minha câmera tá chegando, mas eu vou continuar usando esse daqui também, pra gravar, certo? Tamo junto! Uma preocupaçãozinha galera, não sei porque aconteceu isso, na verdade eu não entendi nada, é assim ó, a Ninja tá ótima, tá perfeita mano, agora tamo rodando com a moto perfeita, nenhum problema nenhum defeito, mas o que eu achei estranho galera, é que há poucos dias atrás, é, eu fiz a troca de óleo da moto, e troquei o filtro de óleo também, certo? Eu sempre troco de três e três mil quilômetros, é, dessa última vez galera, geralmente quando eu esgoto o óleo da moto, e vou trocar o filtro, vai um litro e setecentos ml, beleza, é, troquei o óleo e o filtro, sabe aquele espelhinho que tem, no motor das motos, pra gente ver o nível de óleo? A minha não tá mostrando nada galera, acho estranho isso cara, eu tô um pouco preocupado só com isso, mas a moto tá funcionando perfeitamente, se tivesse colocado pouco óleo, aqui no painel ia indicar, na prainha de Boa Esperança ó, hoje é terça-feira, meio-dia e pouco, galera já tá preparando pra vir aí, de tarde tá lotado, então galera, voltando ao assunto, daí depois desse dia que eu troquei o óleo, não tá mostrando nada naquele espelhinho que tem, eu vou deixar a foto do espelhinho aí, é esse daí ó, e deveria tá mostrando o nível, entendeu? só que não tá mostrando nada, mesmo a noite, tipo assim, a noite eu vou dormir, tô em casa, a moto fica a noite inteira desligada, é lógico, no outro dia de manhã, na hora que eu nivelar a moto, era pro óleo descer, e não tá descendo no espelhinho lá, eu não tô entendendo nada, não sei porquê, quando falta óleo, aqui indica, aqui no painel indica, então quer dizer que tá certo, e o dia que eu coloquei, eu coloquei 1 litro e 700 ml contado, certinho, 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 não faltou e não passou, 1 litro e 700 ml perfeito, como sempre que eu faço, que eu coloco, só não entendi essa daí, e já liguei a moto de manhã, esperei uns minutinhos e desliguei, pro óleo ficar mais fino, e descer, mesmo assim não tá mostrando, mas tirando isso daí tá tudo de boa galera, vocês estão acompanhando o Alex Dex né? Ah, aí é sim galera, hein? Vou parar com esse, hein? Tá chato, hein? Ah, é nóis galera, tô doido pra marcar um rolê aí, esse final de semana eu ia dar um rolezinho, mas acabou que eu não fui nada mano, a grana encurtou porque eu comprei a câmera, quase mil reais, comprei a vista, eu só compro as coisas à vista galera, daí é, fiquei um dinheiro curto, aí não fui dar o rolê que eu tinha marcado com meu amigo, mas eu avisei pra ele né, mas logo logo tá virando o mês aí, aí a gente vai ter uma graninha, aí eu vou tá com a câmera nova, pra dar esse rolê, e eu vou gravando é claro, galera, muito obrigado vocês que estão acompanhando o canal aí, certo? Nossa, a motinha tá uma delícia, eu tô, tô pra colocar também o filtro de ar da Cayenne, a melhor marca que tem de filtro de ar, tem pra várias motos, então eu vou colocar, vai melhorar mais ainda a linja, hein? Que firmeza, eu tô investindo mano, eu desencanei da ideia de trocar de moto agora, eu sou doido pra ter uma ZX6 da Kawasaki, 30 mil, 33 mil, mas por enquanto não, eu vou ficar com a ninja mesmo, vou curtir, vou equipar a moto, vou arrumar a carenagem, tô comprando meus equipamentos de segurança, já comprei o capacete novo, agora quer comprar luva e protetor de coluna, mais pra frente, macacão, bota, e aí a gente vai arrumando o setup da gente né, segurança, eu só espero que esteja gravando ainda, hein? Senão eu vou perder um videozinho, e aí galera, como é que vocês estão? Tem alguma sugestão aí pro meu canal? Tem alguma crítica construtiva? Fica à vontade aí, viu? Tô indo aqui, terça-feira, trabalhar, com Deus Nossa Senhora, vamos trabalhar, graças a Deus, tem saúde, tá tudo certo, tem que trabalhar galera, a gente vê uns caras, uns caras doidão aqui na minha cidade, tem uns caras loucão, os caras não querem saber de trabalhar mano, você acredita? Mas aí você vê um cara forte mesmo, Marcos Vinícius, boa? Você vê uns caras doidão? Você vê uns caras fortes, tão musculoso mesmo mano, os caras ficam aí na rua, e não vai trabalhar velho, eu nessa magrelagem minha aqui ó, aham mano, tô pronto, pronto pra batalha, galera galera, então um videozinho rápido aí, trocando uma ideia tranquilo, sem estresse, sem bobeira, certo? Vamos que vamos! Muito obrigado galera que acompanha! E é isso aí, direto de boa esperança, Minas Gerais, Minas Gerais, cheguei aqui no trabalho, valeu galera, tamo junto, tamo junto, valeu, 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 valeu! E aí